Para nós é um jogo de suma importância em relação ao restante da competição. Nós vamos ter que fazer um bom jogo, tentar fazer um bom jogo. Há alguns jogadores que provavelmente vão desfalcar o time. Um deles é o Maxwell a respeito do terceiro cartão amarelo. Nós estamos tentando encaixar um atleta na função dele. Mas a gente sabe que vai ser um jogo difícil. É uma equipe que está com uma pontuação boa na competição. É uma equipe bem postada dentro do campo pelos vídeos que nós já vimos. Então nós vamos ter muita dificuldade. Agora sempre brigando e acreditando para ter o resultado positivo. Vou buscar um resultado, uma vitória que para nós vai ser de suma importância. Como eu já coloquei no restante da competição. A gente foi um pouco prejudicado pela tabela. Agora que nós vamos ter um jogo em casa, depois de três partidas fora. Então nós vamos ter um jogo em casa. Um jogo que nós vencendo, provavelmente nós vamos ficar entre os primeiros colocados. É dessa forma que nós vamos encarar. No outro jogo não tem como a gente falar porque ainda está longe. Primeiro esse, um de cada vez. É uma decisão para nós. Vamos ver quais os atletas que nós vamos ter à disposição. Temos alguns atletas aí com princípio de contusão. Vamos aí terminar a semana, terminar bem para poder escolher os 11 melhores para estar iniciando o jogo e consequentemente buscar o resultado. Sempre ressaltando que vai ser um jogo muito difícil. Um jogo complicado pela qualidade do adversário. E a gente vem aqui mais uma vez pedir o apoio do torcedor. Que o torcedor do Grêmio compareça, vá ao estádio. Incentive os atletas, incentive os jogadores a buscar o resultado positivo. Que para nós, para efeito de classificação e para efeito de sequência de competição, vai ser muito importante a vitória. E aí E aí E aí E aí E aí